Eu acho que ainda podemos pegar seu voo. Aguenta, fica aí. Peter, quando disse que o Homem-Aranha diria não, era você que dizia não! Mary, o que você fez? O que me forçou a fazer? Você era meu amigo? E aí, você também me traiu? Não. Eu estava tentando te proteger. Olha pra mim. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você não dá esperança para as pessoas? Você tira delas? Não, Mary. E eu vou tirar a sua! Não, não é a sua! Mary! Mary, solta ela! Harry, para com isso! Esse não é você, Harry! Esse não é você, Harry! Coloca ela no chão! Harry! Harry, tá morto! Harry! Isso é entre mim e você! Você quer lutar? Luta comigo! Solta ela! Não! Tá tudo bem? Tudo bem? O que que alguém aguenta? Vou colocar você ali! Dur! Tudo bem! Ent inclusionos! Livam mais doigtados! Ent knows, escolha! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.